Pela terceira vez, Taubaté voltará a ser capital do esporte. Tarefa nada fácil e que vai exigir um investimento na faixa de 900 mil reais. Tudo para receber bem os atletas que irão disputar mais de 25 modalidades. Sediar os Jogos Regionais deveria ser motivo de alegria para os taubatianos, mas o sentimento não é só esse. Por um lado é bom, mas por outro é ruim, porque eles vão investir numa coisa que é só de uma parte e esquece da totalidade dos bairros que ficam abandonados sem infraestrutura nenhuma adequada para a prática do esporte. Taubaté é uma das cidades com o maior número de quadras esportivas do estado de São Paulo. O problema é que muitas estão praticamente abandonadas. No Jardim Continental, por exemplo, até a grade foi cortada. No Secap 1, os meninos brincam como podem. Chegando ao bairro vizinho, a situação piora. No Secap 3, a quadra parece não ter sido nem terminada. O chão é de terra e o que seria um vestiário virou o abrigo de andarilhos. À noite, o local se torna perigoso por falta de iluminação. Em muitos bairros, a situação é a mesma. Onde era para haver uma cesta de basquete ou uma escultura para uma partida de futebol, está sim, depredada e acaba se tornando um depósito de lixo. Com isso, sem opções, as crianças acabam brincando na rua. A avó de nove netos, esta ajudante geral, lembra que quando a quadra foi construída em frente ao prédio onde mora, foi uma alegria para os moradores, mas durou pouco. Eu acho que não é só o coração de mãe, de vó, é o coração de qualquer um. Ninguém gosta de ver crianças jogadas na rua, usando droga aqui para os cantos, como a gente costuma ver o tempo todo. Isso é triste. Mas fazer o quê? Pedir a gente pede, mas não tem condição de fazer, a gente não pode fazer nada.